A Disney Plus parece que não está pra brincadeira, galera. Depois de comemorar um feito histórico em tão pouco tempo, conseguir mais de 100 milhões de assinantes pagos, agora ela vem com a parte interativa dentro do streaming. Pelo menos é o que parece ser. Uma nova patente pode levar a interatividade dos videogames ao Disney Plus. Quer saber mais sobre essa novidade? Chega no Vale! Fala, Valências! Bem-vindos a mais uma notícia aqui do mundo dos streamings. Bom, gente, essa é uma notícia que fala sobre o futuro, de como iremos interagir dentro do Disney Plus em seu serviço de streaming. Em outubro de 2020, a Disney anunciou uma reestruturação e mudança de foco para o mundo do streaming. Ou seja, ela quer inovar e ser exclusiva em algo muito maior. Ela quer concentrar seus esforços na produção de conteúdo e no desenvolvimento dos serviços de vídeos sob demanda, que incluam tudo, né? Disney Plus, Hulu e ESPN. E a partir de junho agora de 2021, o Star Plus. Somando aí todas essas plataformas, atingindo aí 146 milhões de assinaturas no mundo no final de 2020, sendo 94,9 milhões apenas, somente, no Disney Plus. Até aí, ok. Só que uma nova patente envolvendo o quesito interatividade vista na tecnologia dos videogames reforça que a gigante do entretenimento não está pra brincadeira, gente. Antes, deixa aqui só explicar para ficar mais claro sobre o que é uma patentezinha. Não custa nada, né? Uma patente são solicitações por meio de documentos de ferramentas importantes utilizadas para proteger uma certa invenção e garantir o desenvolvimento tecnológico. Sistema de patentes nada mais é do que uma troca entre o estádio e o inventor em que o inventor apresenta uma invenção útil à sociedade. Exemplo aí. Em 1897, Tesla protocolou duas patentes para o rádio. Ou seja, como ele inventou o rádio, então tinha que tornar registrada aquela invenção que mudaria a forma das pessoas, por exemplo, ouvirem notícias e músicas, né? Ou seja, caros amigos, a Disney está inventando algo tecnológico que vai mudar o mundo de como a gente consome streaming. Vocês estão conseguindo aí captar o que é isso? Tá, Rick, e aí? Conta que danada é isso, pelo amor de Deus! Então, o pedido de patente feito pela Disney foi publicado no dia 4 de março agora de 2021, viu? Está bem recente e tem um objetivo bem claro. Levar interatividade aos serviços de streaming, sem depender da capacidade dos dispositivos dos usuários, como celulares, tablets e Smart TV. Estão conseguindo aí meio que captar a palavra interatividade, né? Vamos lá! A descrição do documento cita que os aplicativos de streaming, como o Disney Plus, normalmente são executados em dispositivos de comunicação pessoal, domésticos, né? Como smartphones, os tablets, e na maioria das vezes não apresentam aí a mesma interatividade gráfica sofisticada aí proporcionada pelos consoles aí de videogames, por exemplo. Dificultando assim a inclusão das experiências mais interativas construídas aí para um mecanismo aí de jogo. Ou seja, os streamers não têm uma tecnologia que interage direto aí com o usuário, somente dá play no filme e série e só isso. Tá, para isso é que servem os streamers, né? Para a gente consumir filmes e séries, tá correto? Correto! Mas a Disney está patenteando algo inovador que nós, consumidores, não iremos mais só assistir conteúdo e sim interagir com ferramentas tecnológicas, muitas delas encontradas aí nos consoles aí de videogame. O pedido dessa patente tem nome bem extenso e complicado, vamos lá. Ela se chama renderização de imagem baseada em nuvem para enriquecimento de streaming de vídeo. Deu para entender, né? Explicando. A ideia é exatamente essa, aliviar os dispositivos de nós usuários, como celulares e tábios, deixando o trabalho pesado em uma nuvem, abrindo um leque de possibilidades incríveis para o Disney Plus e outros serviços de streaming da companhia quando o assunto for interação. Isso significa que essa patente pode representar experiências fantásticas, minha gente, lá no futuro. Um dos exemplos citados no documento é no item 0041, que descreve o seguinte, que o vídeo poderá assumir a forma de um objeto interativo para o usuário com uma imagem 3D. Aí é que tá o significado aí da parte de renderização, sacou? Então assim, permitindo em um evento, por exemplo, esportivo, vai, que o usuário tenha uma visão tridimensional do campo de jogo e dos atletas em uma perspectiva selecionada pelo próprio usuário. Ou seja, gente, vamos poder controlar uma imagem com aquele ângulo que a gente gostaria de ver. Já pensou nos filmes e séries isso? Nossa, bom demais! Não só isso, a tecnologia poderá exibir estatísticas de time ou de jogadores, tudo isso individualmente. Isso eu dando um exemplo aqui dos conteúdos esportivos, tá? Outras implementações que os usuários mais usam poderá vir na forma de jogos, enquetes, botões, chat, feedback e pasmem, votações ao vivo, tudo isso dentro do Disney Plus. Ou seja, poderemos não só consumir conteúdos, iremos sim interagir dentro do conteúdo, entrar numa sala de bate-papo com outros usuários que estão vendo aquele mesmo conteúdo que o seu, fazer votação ao vivo quando tiver enquetes, ter um campo de feedback daquele conteúdo que estamos consumindo e por aí vai, meu povo. Se quiserem conferir aí o documento da patente, o link tá na descrição deste vídeo, tá tudo em inglês, mas nada como um tradutor para ajudar, né? Mas e aí, sentindo que a Disney não vem pra brincadeira, né? Qual a sua perspectiva? Ficou empolgado mesmo? Porque eu, gente, eu fiquei mega em êxtase aqui. Tudo que eu quero pra vida são essas inovações. Deixa aqui a sua opinião, deixa aquele like, se inscreve no canal, se for novo por aqui, claro, e te agradeço desde já. Até a próxima novidade. Um beijo, se cuidem, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho